Estou lendo um recado que me mandaram dar para vocês aí, é o seguinte, estou convidando vocês a participar de um programa que a RedeTV tem aqui no nosso portal, chama RedeTVFC, você vai fazer o seguinte para participar do programa, vai mandar um videozinho narrado por você, me imitando, sim, você vai ter que me imitar, pode falar o bordão que você quiser dos trinta e tantos que eu tenho, olho no lance, pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta, grave e mande para cá, nós vamos botar no portal e vamos escolher qual é o melhor, está certo? É uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês aí, beleza? Então está combinado, é, portal da RedeTV, programa, chama RedeTVFC, tchau!